Basta a nossa equipe chegar para cobrir mais uma vida perdida para o submundo do crime, que a reação dos moradores é sempre a mesma, perplexo diante de um corpo tombado no chão. E a conversa é a mesma, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém quer falar, foi o que a Natália Soares acabou de falar nessa reportagem do Guará que a gente assistiu. Sabe por quê? Porque essa reação tem nome e atende pelo sombrio do medo. Com imagens de Carlos Souza, a reportagem é do nosso mineirinho Rodrigo Lemes. Esse homicídio aconteceu por volta das 11h, 11h30 da noite, aqui no bairro Jardim Pérola, 1 quadra 17, Águas Lindas. A vítima tem entre 40 e 45 anos, não foi identificada. Chamou pouca atenção aqui, foi a forma que essa pessoa foi morta, utilizaram aqui de uma extrema violência, né? Blocos de concreto para tirar a vida desse homem, né? Justamente, aqui a gente até estava levantando a hipótese dele ter entrado em via de fato com o seu possível agressor, entendeu? Mas até pelo que a gente vê aqui no local, a gente vê que a agressão foi finalizada justamente com esse bloco de concreto. Tanto é que ele tem várias lacerações, vários ferimentos pesados mesmo na região da face. Santiago, vocês foram acionados aí e quando chegaram aqui havia algumas pessoas que não reconheceram essa vítima e informaram que ouviram apenas um barulho, né? Justamente, devia ter umas 10 a 12 pessoas aqui no local. Eles relataram ter apenas ouvido um barulho e quando saíram já viram o corpo estirado na via, entendeu? Nós questionamos eles a respeito de terem ouvido algum grito, brilho de socorro, barulho de moto, coisas relacionadas. Só que eles simplesmente se resumiram a dizer que escutaram um barulho estranho e nada mais. Esse crime aconteceu, infelizmente, no local onde vocês estavam reforçando o patrulhamento, né? Justamente, nós patrulhamos aqui várias vezes durante o dia, durante o período noturno também, infelizmente, veio ocorrer esse fato. DF Alerta é muito mais conteúdo. E eu vou logo dando os parabéns pra polícia militar. Sabe por quê? Porque o autor desse homicídio cruel lá em Águas Lindas já tá no Chilindró. Roda a entrevista desse assassino, diretor. Roda! Como que foi a situação lá? Fui na pizzaria com meu filho, eu curti três e sete anos, comprei uma pista. Aí no meio do caminho, me deu uma coisa ruim assim, aí eu peguei e voltei. Aí eu comprei uma garrafa de pitú pra me tomar mais um menino que tava lá em casa, entendeu, senhor? Aí eu nem cheguei a abrir. Aí no meio do caminho eu encontrei com esse cara. Eu nem nunca vi ele na minha vida, senhor. Aí ele me pediu um pouquinho, eu peguei e abri e dei pra ele num copo que descartava. Ele botou no chão. Aí meu filho de três anos foi me arrudiar assim e disse que o copo derrubou. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, ou você corrija o seu filho ou você quer que eu corrija. Aí eu falei, oxa, porque você tá falando isso com meu filho só, tem três anos e você quer mais? Eu te dou. Aí ele pegou e te vi arrudindo assim, com a mão levantada. Eu falei, abaixa a mão pro meu filho, tem três anos. Aí ele não quis ouvir, meu filho se enrolou na minha perna aí. Tipo, ele se escondeu e olhou pra mim assim com a cara de tipo de papai, você não vai me ajudar, pai? Entendeu? Como é que é o coração de um pai aí? Aí a reação que eu fiz, a gente foi pegar e dar uma garrafada na cabeça dele e matar ele sem querer matar, entendeu, senhor? Foi por causa do meu filho, senhor. Eu não queria que ele piscasse comigo. E a parte da pedra? A parte da pedra, eu taquei duas duas vezes na cabeça dele, senhor. A primeira hora de dar uma garrafada. Você, essa situação, você foi sozinho? Sozinho, senhor, sozinho. Porque, segundo informação, tem outra pessoa. Não, 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 foi sozinho. Tem câmera lá perto, senhor. A câmera da cadeirinha mais embaixo, tem a câmera que pega lá em cima. O senhor pode ir lá, eu tava sozinho, senhor. Após a equipe da entrada de serviço e reforçar o patrulhamento, foi realizada aí uma denúncia anônima de que o autor desse homicídio estaria escondido ali na área do Pérola, na residência de parentes. E, ao chegar no local indicado, realizou a abordagem lá de uns indivíduos que estavam na frente da residência, incluindo um deles, irmão do autor. No mesmo momento, o autor empreendeu fuga da residência da mãe e pulou alguns muros e foi se homiciar na residência de um vizinho. A equipe realizou o cerco e, após o cerco, ele foi encontrado aí dentro de uma das casas vizinhas lá, tentando fingir que não tinha acontecido nada. Quando ele caiu, eu fiquei cego, senhor. Não lembro nem o que aconteceu, senhor. Só lembro que eu dei a última pedrada na cara dele, só isso que eu lembro. Abertura Abertura Legenda por Sônia Ruberti